Super Mario World Diz aí, pessoal! Super Timoth aqui, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui no vídeo de Super Mario World com uma run hack bonita e gostosa. Vocês estão vendo aqui. Coisa linda, né? Vou até despausar aqui o negócio e o core. Vou ter que dar reboot, infelizmente. Legal, deu erro já. Mas bem, galera, basicamente estou aqui jogando Super Mario World. Mas aqui nós temos uma pequena diferença que o nome dessa run hack é I hate you. Que em português significa eu odeio você. E também nós temos um pequeno diferencial que é essa run hack. É uma creepypasta! Caramba! E é tipo 3 e 4 da manhã. Então eu estou ferrado. Vamos lá. Eu come, tudo normal, beleza? Princesa! This is Strange Land. Vamos dar aquela aceleradinha aqui, bem de leve, tirar o mouse da tela. Tudo normal, nada demais. Dá um okzinho aqui. Aqui a gente já começa insanamente aqui na última parte, né? Temos tudo zerado. Nada demais, tá ligado, galera? Coisa tranquila. É Sunkin Ghost Ship. Vamos lá. O que nós temos aqui? Beleza. Fugar normal, né? Ei! Já começou ruim, já. Não veio nenhum power up. Tá meio estranho isso aqui, cara. Sei lá. Eita porra. Sai fora, velho. Você é louco? Sai daqui, mano. Aquele bicho ali tá estranho, mano. Você é louco? Vamos vir aqui. Não dá pra acelerar isso aqui, não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Eita porra. O negócio já ficou cabreiro ali. Vocês podem ver, né? Ficou All God No. Nossa! A fase começa bem quando o nome da fase é All God No. Oh, Deus, não. Vamos ir rapidão aqui porque a gente não quer... Eita porra! Caralho, viado. Que susto, mano. Que susto, mano. Eu te odeio. Caralho, que susto, mano. Eita porra. Eita porra. Corre. Por que você não morre? Entra aqui, cara, mano. Ah, porque os caras me botam uma fase de água, cara. Caralho, viado. Vou pegar umas vidas aqui já pra dar aquele grau, né? Provavelmente não era pra mim... Nossa, mano. Olha isso. Vou matar tudo, foda-se. Cuidado pro... Coisa aqui também não crachar, né? Porque o negócio aqui tá cabreiro. Que que... Porra! Eita, cuzão! Mano! Que... Que zoado, véi. Ui, quase. Vou ir pra frente. Pra frente é sucesso. Não parece ser muito sucesso, não. Pelo menos tem um... Meu Deus, que bosta é isso aqui. É claro, é claro que eu vou morrer, né? Um cogumelo feliz. Eu vou morrer, óbvio. Tá, aqui nós temos... Olhou pra lá. Tem uma sombrinha. Você achou que o Copa estava trabalhando sozinho? Meu Deus do céu. Eita. Ui. Ô, caramba. Fica parado, Luigi. Eita. Morre aí, crôxa. Morre aí, crôxa. Meu Deus, que isso? Calma, Luigi. Ui. Ai, meu Deus. Luigi tá putaço, mano. É tipo... É que nem aquele jogo lá... As... 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 A... Vingança de Luigi. Eu vou usar cheat pra... Pra... Pra pegar... A desgraça da flor, né? Esse cara que usa fogo também... Eu vou usar fogo, mano. Cê é louco? Sou trouxa, não. Vá. 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 Não. Vá. 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 Velho. Parece que o Mario tá rindo, sei lá Olha isso, mano Olha o doente, velho Acelera, mano Que desgraça, não acelera isso aqui Difícil isso, hein Aceita o box, falou Só isso? Acabou? Acabou, né Eu aceitar É, parece que foi Que é isso, né, galera Tem uma coisa errada aqui, parece Deixa eu apertar aqui o botão Pra ver se Parece que não Ficou nada Deixa eu dar um reboot, cara, aqui Beleza, tem reboot aqui no emulador É, parece que não ficou salvado Nada, né Isso aqui não vai, cara Bem, galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu não entendi muito bem esse I Hate U Ele pareceu uma creepypasta muito curta, né Pra mim, pelo menos, foi uma coisa bem curta, né Sei lá Vocês podem deixar aqui nos comentários Caso vocês tenham jogado ela E Digamos assim, tenha Ó É porque É no emulador que eu uso geralmente Nos ex-NES Ele dá erro Chegou uma parte que, tipo, trava A Arrum E nesse aqui que eu tô usando Parece que Vai normal, mas Pareceu que Simplesmente acabou, né Não tem muita uma continuação Vocês podem me dizer isso Se no de vocês Aconteceu coisas diferentes, né Por exemplo, no final lá Depois que a gente mata o Luigi Aconteceu outra coisa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou tentar trazer mais dessas creepypastas Tanto que tem uma do Lula Molusco Aqui no meu canal Bem, queria pedir pra vocês Me seguirem no Face Curtir a página do Face lá, né Me seguirem no Twitter No Instagram Se inscrevam no canal E é isso Valeu e até o próximo vídeo Queria estar mandando um salve aqui pra todo mundo KGamer Controle Luiz Johnny Hot Quem eu vou seguir Cosmoco Games Easy Craft Luiz Gamer Patrícia Cruz Blaze Gamer Victor Game Over Rony Almeida Games Felipe Gamer Link Maneiro Tô Louco Tali Games Gabriel Abreu Golem BR Victor Leonardo Juvis BR David Tinelli Leandro Santos Canal do Movex Felipe Oliveira Gabriel Oliveira Frame Perfect Geometry Ruben Link Vitor Rosa Guilherme Vinícius Lucas A Ovelha Gustavo Mundo do Clash Jorge XFlyOn Kawa Gamer Eugênio Nery Salve pra vocês Peace 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 Peace